Olá, hoje nós vamos falar sobre práticas abusivas bancárias. O Brasil, infelizmente, é um país onde a oferta de crédito bancário é feita de um modo muito descontrolado. Acaba sobrando para o consumidor ter que ter uma atenção redobrada para não fazer um empréstimo sem saber, com juros muito altos e sem pesquisar se não existe uma alternativa de crédito mais barata. O crédito, também conhecido como empréstimo, financiamento, ele tem várias modalidades. Mas vamos resumir da seguinte forma. Toda vez que você usa dinheiro que não é seu, que não é aquele valor positivo que você depositou na sua conta corrente, você está fazendo empréstimo. Quando você paga o valor mínimo da fatura, quando você compra parcelado, quando você passa o cartão de crédito, o dinheiro ainda não é seu, não é o chamado pagamento à vista. Quando você usa esse dinheiro, atenção, você está usando no Brasil e o preço do dinheiro no Brasil é o mais alto do mundo. Existem serviços bancários, por exemplo, como o empréstimo do cartão de crédito, que chega a ter mais de 300% de juros ao ano. Isso quer dizer que para cada real você paga 300 reais de juros. Isso pode acontecer. Por isso, vamos ficar muito atentos. Só faça consumo de crédito quando extremamente necessário. Prefira poupar e comprar à vista do que parcelar ou fazer empréstimo para comprar o que você, às vezes, não precisa. Quando precisar do crédito, vamos pesquisar. Tente alternativas de juros mais baratos. Os créditos mais baratos, eles têm garantias ou no seu vencimento, que é o chamado crédito consignado, esse tem que ter atenção redobrada, ou nos financiamentos, quando você consegue refinanciar o valor de um carro ou já comprar um imóvel, dando ele por garantia. O juro preguiçoso é aquele juro de um dinheiro que já está disponível na sua conta e ele não tem nenhuma garantia. É o conhecido cheque especial, é o empréstimo dentro do cartão de crédito quando a gente paga a fatura no valor mínimo, entre outras modalidades. Procure bancos diferentes, procure preços de empréstimos diferentes. Não vamos perder o controle dos empréstimos. Uma avaliação dos seus gastos domésticos, do que eu posso gastar hoje, do que eu não posso, é a melhor prevenção para não contrair empréstimos com frequência. Daí porque é importante a gente pesquisar na internet. Agora mesmo você pode buscar como fazer planejamento financeiro familiar. Existem boas regras já disponíveis para qualquer cidadão. Agora, a regra de ouro. Cuidado com a oferta de crédito fácil. Hoje a gente é bombardeado com propagandas, com publicidades. Estas ofertas de crédito nos conduzem a um raciocínio de que pegar empréstimo não custa nada. E esse é o pior caminho que se segue. A desconstrução da lógica de que o empréstimo tem que ser algo secundário, apenas de emergência, em última instância, na última decisão da família. Vamos tentar ter mais atenção em relação a essas ofertas, que às vezes são feitas por telefone, mesmo proibido por lei. Tem financeira e banco que ligam para a casa do cidadão para ofertar crédito. Isso não está certo. Pense em crédito apenas quando precisar, se liga nisso. E quando precisar, faça a pesquisa de modo que você vai pagar o juro mais baixo do modo que você consegue colocar no seu orçamento. Fica essa dica.